Eu sou a Bia Abdala e eu sou especialista em tornar o quilting fácil. Qualquer pessoa é capaz de fazer lindos quiltings com qualquer máquina de costura. Já pensou você usando a sua máquina de costura e fazendo quiltings tão lindos quanto este daqui, sem precisar modificar nada? Isso mesmo, a minha técnica, você vai usar a sua máquina de costura exatamente como ela foi programada. Você vai usar a sua máquina de costura para fazer costuras. E é por isso que o Straight Quilting é realmente uma técnica de quilting fácil. Você pode fazer qualquer desenho de quilting. Qualquer coisa que a sua mente imaginar, você será capaz de quiltar. Qualquer pessoa consegue. Se você não sabe desenhar, não tem problema. A internet está cheia de desenhos para você se inspirar. Basta você ir lá, procurar um desenho e daí quiltar. Simples assim. Sim, você não vai precisar de réguas. Você não vai precisar abaixar os dentinhos. As pessoas me perguntam diariamente. Uma das perguntas que eu mais escuto é Bia, eu não sei ajustar a minha máquina para o quilting. Eu não sei regular o ponto. Eu não sei aonde abaixa os dentinhos. Eu acho que a minha máquina nem abaixa os dentinhos. Você não precisa se piupar com nada disso. Porque na técnica de Straight Quilting, você não precisa. Não precisa trocar o pezinho. Não precisa abaixar os dentinhos. Não precisa regular ponto nenhum. Por quê? Porque você vai usar a sua máquina para fazer lindos quiltings. Mas usando ela exatamente da mesma maneira que você usa para costurar. Ah, Bia, você sempre mostra uns quiltings super elaborados. A gente fica com água na boca. Mas eu nunca fiz um quilting antes. Então, eu tenho medo de fazer o quilting. Tenho medo de começar com um desenho tão elaborado. Gente, eu não comecei com um desenho elaborado. Meu primeiro quilting foi um quilting com linhas sinuosas. Já contei aqui. Eu fiz esse quilting e depois eu fui convidada para participar de uma edição de uma revista toda minha. E quem eu coloquei lá? O meu primeiro quilting. Por quê? Porque esse foi o meu divisor de águas. Se você nunca começar com um quilting fácil, você nunca perceberá que você é capaz de fazer um quilting mais elaborado. Não pense que as pessoas que fazem quilting começaram logo de cara fazendo um quilting super elaborado. Não. Normalmente as pessoas começam com algo simples. Eu não me desfaço desse quilting por nada. Porque ele apareceu numa revista? Não. Eu não me desfaço por nada porque ele faz parte da minha história. Toda vez que eu olho para este quilting, eu lembro que eu tive dificuldade para fazer isso. Mas eu me lembro da sensação que eu tive quando eu finalizei esse primeiro quilting. Eu me lembro da sensação de orgulho, de pensar. Nossa, eu fiz um quilting. Todo mundo dizia que eu não era capaz. Sim, todo mundo dizia para mim que eu não ia ser capaz de aprender a quiltar. Porque quilting precisava das duas mãos. Não nasci com as duas mãos. Eu nasci com uma deficiência física. E toda vez que eu tentei aprender o quilting livre, o quilting tradicional, eu sempre ouvi a mesma história. Você não pode fazer quilting. Quilting não é para você. Ah, você faz tantas outras coisas tão lindas. Mas realmente o quilting não é para você. Porque o quilting precisa das duas mãos. Eu não aceitei isso como uma verdade para mim. E hoje eu estou aqui para te desafiar. Para fazer com que você também não aceite o que te disseram. Se por um acaso alguém disse que você não tinha habilidade. Que você não sabia desenhar. Que artesanato não dá dinheiro. Que viver de artesanato é uma ilusão. Que fazer o que a gente gosta. Criar peças novas. Criar coisas novas. É só perda de tempo. Que a gente está desperdiçando a nossa vida. Ou qualquer outra coisa que te disseram. Eu estou aqui te desafiando para você fazer diferente. Você é a dona da sua verdade. Você sabe o que é importante para você. E se você está aqui comigo hoje. É porque você gosta disso. Te dá prazer. E se isso te dá prazer. Como assim você não pode aprender? Se isso te dá prazer. Como assim você não tem mais idade? Ou como assim isso não é útil? Ou como assim isso é perda de tempo? Pois bem. Com straight quilting. Tudo que você imaginar. Você é capaz de fazer. Tudo que você desejar fazer. Você pode fazer com straight quilting. Ah Bia. Mas straight quilting te limita. Porque você só consegue fazer costuras retas. Então você não consegue fazer qualquer coisa. Mentira. As pessoas que dizem isso. São pessoas que querem vender réguas. Luvas. Máquinas. Linhas. Que querem te limitar. Por que que o straight quilting é libertador? Porque ele te liberta. Te dá a liberdade. De você fazer quilting. Com qualquer máquina de costura. Com qualquer tipo de tecido. Com qualquer tipo de linha. Com qualquer tipo de enchimento. Você pode fazer o que você quiser. Basta você querer. E você é capaz de fazer exatamente o quilting. Que você imaginou. Eu criei a técnica de straight quilting. E straight quilting e quilting fácil são sinônimos. Com a minha técnica. Você será capaz de aprender a fazer lindos quiltings. Eu percebi. Que dependia apenas de mim. Quando eu parei de mentalizar. Que eu não conseguia. Eu comecei a conseguir. Então o meu exercício para vocês. Vai na tua máquina de costura. Respira fundo. Fecha os olhos por alguns segundos. E imagine você fazendo um quilting maravilhoso. Imagine que você é capaz. Imagine que você pode. Tudo que a gente consegue mentalizar. A gente consegue executar. Então o primeiro passo que você tem que fazer hoje. Para mudar tudo isso na sua vida. É acreditar que você pode. Mas não só acreditar. Dizendo. Ah tá. Eu consigo. Não. Acredite de verdade. Acredite que você é capaz. Se você está aqui pensando. Em entrar para o meu curso. Acredite que você vai poder virar minha aluna. Acredite que você vai fazer as aulas com perfeição. Acredite que você vai evoluir. Não sei se você já fez outros cursos de quilting antes. E não obteve sucesso. Acredite que dessa vez vai ser diferente. Comece a mudar o teu jeito de pensar as coisas. E você vai ver como é poderoso. Como a nossa mente ela é poderosa. Como é poderoso fazer um exercício de concentração. De planejar o futuro. E isso serve gente para tudo na vida. Se a gente sonha. Deseja. Se a gente imagina que a gente vai ter uma vida próspera. É o que a gente vai ter. Se a gente imagina que a gente vai ter uma vida feliz. É o que a gente vai ter. Se a gente imagina que a gente vai ter uma casa linda. É o que a gente vai ter. A gente tem que profetizar. A gente tem que desejar de verdade. Porque tudo que a gente deseja de verdade. Se não é algo que vai prejudicar os outros. O universo vai prover para você. Então comece a desejar realmente o que você quer. Se você quer aprender a quiltar. Estou aqui para te ajudar. Então já separa o melhor lugar no sofá. A pipoca e o guaraná. Porque hoje a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a quiltar. Vem comigo que eu te ensino. Porque aqui eu ensino que patchwork, quilting e costura criativa podem sim ser simples e fácil. Como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal. Você quer fazer um lindo pano de copa e arrasar com suas amigas? Receber muitos elogios? Então vamos lá. Você vai precisar de um pano de copa, duas faixas de tecido. Aqui eu estou usando uma de 11 centímetros e uma de 6 centímetros. Pela largura do tecido e mais o suficiente para o acabamento, aviamentos e retalhos. A primeira coisa que você vai fazer é fazer uma linda aplicação. Pode ser com qualquer técnica de aplicação. Você pode inclusive fazer uma pintura. E agora nós vamos preparar o barrado. Notem que eu tenho duas faixas de tecido de larguras diferentes. E a primeira coisa que eu vou fazer é unir uma na outra. É importante que as suas faixas sejam mais ou menos 2 centímetros maior de cada lado. Do tamanho do seu pano de copa. Para unir, basta tombar direito com direito e passar uma costura. Por enquanto nós vamos reservar o pano de copa. Agora que eu já emendei as minhas duas faixas, eu vou pegar o meu pano de copa com o avesso. Para cima e o direito para baixo. Lembrando de deixar a minha aplicação na posição certa. Eu não posso costurar lá em cima. Eu tenho que costurar na base do meu pano de copa. Então, eu coloco desta maneira. Pego o direito da minha faixa e coloco com o avesso do meu pano de prato. Deixando uma margem dos dois lados parecida. E daí eu vou fazer uma costura aqui na base. Então, aqui está. Eu fiz duas costuras. Uma bem na beiradinha e uma outra um pouquinho mais acima. Para ficar bem preso e para dar um acabamento mais bonito. Por quê? Porque eu queria um acabamento mais largo. Então, agora, em vez de desvirar e fazer com que a minha costura conhecida aqui embaixo e da parte do avesso do meu pano de copa só fique realmente o tecido. Eu vou fazer desta maneira. Eu vou tombar na linha da costura. Então, eu vou passar a ferro tombando. E daí sim, eu vou desvirar e vou tombar. Então, vai ficar um filete xadrezinho do lado de cá. Então, primeiro, eu vou passar a ferro tombando certinho para lá. Depois disso, eu vou acertar essas duas laterais para que elas fiquem bem passadinhas. E somente depois, eu vou vincar acertando pela linha do tecido xadrez novamente. Notem que aqui o tecido do pano de prato, ele normalmente trabalha. Eu não vou alinhar a dobra por esta parte aqui. Eu simplesmente vou alinhar a dobra por uma das linhas do tecido xadrez. De forma que, aparentemente, fique retinho aqui a parte de baixo. Então, ele vai ficar desta maneira. Esta parte está sem acabamento. Mas, aqui já está totalmente embutido. E na parte de trás forma este detalhe aqui muito charmoso. Agora, eu vou alfinetar a peça para fazer o acabamento lateral. Sempre me certificando que ela está bem esticadinha. Para finalizar, se você quiser, você pode apenas fazer uma dobrinha aqui, para dar acabamento nesta faixa. Dobrar as laterais e costurar, ou então, incrementar, que é o que nós vamos fazer agora. Que tal você começar a fazer primeiro um quilting reto? Sim, treinar o quilting reto te ajuda muito a treinar o straight quilting. Por quê? Porque você vai estar dominando a sua máquina de costura. Eu não posso dizer qual é a velocidade ideal para você, qual é o ponto ideal para você. Porque é a sua máquina de costura e você. É uma conversa que você tem que ter com a sua máquina de costura. Cada um acelera de um jeito. Cada um tem uma tensão na mão de um jeito. Cada máquina é de um jeito. Então, não existe máquina ideal, não existe pessoa ideal. Existe o ajuste certo de você com a sua máquina de costura. Então, é isso que você tem que entender. E como que você vai entender isso? Indo para a máquina tentar. Não tem como você aprender a fazer quilting, costura criativa ou qualquer outra coisa, se você não for tentar. Não existe como você aprender a costurar sem você ir para a máquina de costurar. Quilting não é diferente. Para o quilting também você vai ter que testar. Você vai ter que ver o que funciona para você. Mas uma coisa é certa. Se você já gosta de costurar, se você já faz a costura, se você já está habituada a usar a sua máquina de costura, você já está 70% do caminho percorrido. Agora, você só precisa aprender a minha técnica. Você só precisa aprender o meu método, o meu passo a passo. Os pilares do Straight Quilting para começar a fazer um quilting lindo, perfeito e fácil. E fácil não quer dizer simples. Sim, todos os quiltings que eu mostro aqui no canal foram feitos com o pé de costura reta. Então, se você olha eu te mostrando este quilting aqui e diz que isso não é para você, muda essa chave na sua mente, muda essa chavinha porque sim, eu tenho inúmeras alunas que fizeram exatamente esse quilting sem eu passar molde, apenas olhando o meu desenho. Eu passei um desafio para elas e falei, tentem fazer, várias conseguiram. Não foi uma, nem duas, várias conseguiram. Várias conseguiram adaptar, fazer algumas modificações, fazer algo diferente. Várias! Se eu consigo e várias conseguiram, por que com você vai ser diferente? Não adianta eu te passar um desafio e falar, tenta e fazer, se você não for lá tentar. Quer dizer que você está mandando a gente fazer isso agora? Não, isso daqui eu mando para as minhas alunas. Por quê? Porque elas já passaram por todos os elementos do quilting, por todos os pilares do estreito quilting, já treinaram a lateralidade, já acertaram a regulagem de tamanho de ponto de velocidade delas com a máquina delas, já fizeram todos os ajustes, já fizeram todas as etapas, já passaram pelo primeiro quilting. Deixa eu te mostrar aqui, olha bem este desenho aqui. E agora, olhe as minhas alunas mostrando o primeiro quilting delas. Olha o quilting que eu fiz na primeira aula, está lindo? Olha o outro lado. E esse é meu primeiro bloco. Eu sou a Vitorina e fiz esse bloco na primeira aula de Straight Quilting com Bia Bidala. Eu sou a Julineide Farias e este é o meu quilting feito na primeira aula. Este quilting eu fiz na primeira aula. Oi pessoal, eu sou a Alba, aluna da Bia Bidala. Sou de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês o meu quilting que eu fiz na minha primeira aula. Olá, eu sou a Luciléia, sou de Volta Redonda. O meu primeiro quilting com a Bia. Primeira aula. Lindo, né? Eu sou a Filomena Batista de Portugal. Este é o quilting que eu fiz da primeira aula. Olá meninas, um prazer. Eu sou a Ana Maria do Panamá e aqui está o bloco número 1 que eu fiz. O número 1 pelo direito e pelo aberto. Amei fazer. Eu não sei se vocês perceberam, mas o primeiro quilting delas é esta parte externa. Este desenho aqui, ó, ele é formado por pétalas na cruz e pétalas no X. Então tem pétalas formadas nesse sentido, pétalas nesse sentido e depois eu fui incrementando. Mas o primeiro quilting delas é apenas a flor externa. Por que eu fiz isso? Por que eu faço isso com as minhas alunas? Porque tudo tem etapas para serem cumpridas. Cada etapa que elas vão vencendo é uma coisa que elas vão colocando a mais. Lá para frente do curso eu volto e meia e falo para elas. Quem quer se desafiar? Pega lá o desenho do bloco 1 de vocês e agora nós vamos colocar plumas. Porque elas já prenderam as plumas. Vamos colocar ganchos. Bia, onde é assim? Cadê a pluma? Cadê gancho? Cadê arabesco? Plumas. Aqui tem os ganchos e os ganchos formando arabescos. Então eu vou ensinando etapa por etapa. E elas vão cumprindo etapa por etapa. E daí fica fácil fazer um quilting elaborado. E uma coisa é legal. Depois que você aprende, você nunca mais desaprende. E para isso eu decidi usar um pedaço de gripe. Que eu vou pôr bem ali. Também tem que ser um pouco maior. Do tamanho da largura da faixa. E eu peguei duas fitas de gorgurão. E coloquei uma dupla face. Mas é só para me facilitar. Então eu vou dar um acabamento aqui em cima com a fita de gorgurão. E eu quero colocar mais um detalhe aqui embaixo. Bem aonde eu fiz as costuras. Então simplesmente eu vou alinhar. E daí sim eu vou fazer o acabamento da peça. Você não precisa usar a dupla face. Mas olha como facilita. Porque já está tudo semi preso. Então eu já vou fazer o meu acabamento lateral. E daí eu vou costurar tudo de uma vez só. Para fazer o acabamento lateral eu só preciso desvirar a minha peça. Pegar aqui a lateral. Vou fazer uma pequena dobra. Dobrando tudo junto. E uma outra dobra. E daí sim vou deixar tudo alinhadinho. Me preocupando de deixar esta dobra mais ou menos da largura da dobra de baixo. Para ficar bem acabado. E daí sim vou deixar tudo alinhadinho. E agora é só ir para a máquina de costura. E passar uma costura em toda a volta e nas duas laterais da faixa. Quando eu nasci meus pais não sabiam que eu tinha deficiência. Eles souberam só na hora do parto. E quando eles viram eles tomaram a melhor decisão da vida deles e da minha. Eles decidiram que eles não iam me tratar diferente. Que eles iam me tratar exatamente da mesma maneira que eles tratavam os meus irmãos. Então eu não tive nenhuma regalia. Tive nada adaptado para mim. E eu me lembro bem de eu tentando aprender a amarrar sapato. Eu me lembro da dificuldade que eu tinha até que eu consegui. E eu me lembro da hora que eu consegui eu já desamarrei. E saí correndo mostrar para minha mãe que eu tinha conseguido. Eu lembro da minha felicidade no mostrar para minha mãe que eu tinha conseguido. E em nenhum momento eu pensei que eu não ia conseguir de novo. A boa notícia é que quando você aprende, você nunca mais desaprende. E essa é a boa notícia que eu tenho para dar para você também. Quando você aprende, você não desaprende. Quando você aprende o quilting fácil, você não quer mais voltar para o quilting complicado. Para o quilting que te aprende, que te dá um monte de regras, que te dá um monte de limitações. Você precisa disso, daquilo e daquilo. Você precisa de pistola de alinhar. Você precisa da linha especial. Você precisa de luvas. Você precisa de réguas. Você precisa, precisa, precisa. Uma vez que você aprende o quilting fácil, por que você vai voltar a sofrer com o quilting difícil? Ah, Bia, mas é que o straight quilting te limita. Porque o quilting livre te dá a possibilidade de sair para todas as direções, para todos os lados, fazer o que você quiser. Gente, straight quilting limita quem? Straight quilting limita o quê? Straight quilting não te limita a nada. Quem fala isso é porque nunca aprendeu a quiltar com a Babydala. É libertador poder quiltar o que a nossa mente imaginar. Olha. Tudo feito com pé de costura reta. Eu tenho alunas que já fizeram mantas de cama. Eu já fiz mantas de cama. Tem inúmeras fotos lindas que a gente posta lá na comunidade do Facebook de pessoas que já tinham tentado fazer o quilting livre antes. E não tinham conseguido fazer um único coração sequer. E hoje estão fazendo peças maravilhosas. Então, o straight quilting limita quem? O straight quilting limita o quê? Não existe nada que te limite com o straight quilting. As limitações de cada um são diferentes. As dificuldades, os traumas, os obstáculos de cada um são diferentes. Porém, eu sei que existem muitas, muitas, muitas pessoas que têm dificuldade com o quilting livre. E quando elas aprendem o straight quilting, elas se libertam. Todo mundo ama quilting. Todo mundo adora uma peça bem elaborada, bem trabalhada. Todo mundo ama uma peça que tem um diferencial. Então, você colocar um quilting nas suas peças, eu tenho certeza que vai causar aquele efeito UAU! As pessoas vão ver e vão querer. Então, se você já trabalha vendendo as suas peças, pode ter certeza que este diferencial que você vai colocar a partir de agora, vai dar um charme muito especial. E as pessoas vão notar. E quando você faz as pessoas sentirem essa sensação de efeito UAU! Quando as pessoas querem, elas fazem de tudo pra ter. Eu não estou aqui nesse mundo simplesmente pra vender cursos, gente. Não é a minha missão de vida, isso com certeza não é. Quem é minha aluna sabe que eu sou super empenhada em tentar ajudar cada vez mais as pessoas a se libertarem do mesmo jeito que eu me senti. Quando eu fiz a minha primeira peça, lembra? Minha primeira peça que eu mostrei pra vocês? Quando eu senti esse sentimento de eu posso, era um momento da minha vida que eu estava meio triste. Meu pai tinha recém falecido e era um momento que eu estava muito fragilizada. Meus filhos estavam pequenos, eu estava só em casa, eu fazia as coisas de artesanato. Tinha toda essa história de redes sociais que tem hoje em dia. Eu não tinha onde postar, onde mostrar. E daí a minha vida começou a passar na minha cabeça rapidamente. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu queria, eu queria mais pra mim. Eu queria me sentir, eu queria poder transformar vidas. As pessoas na verdade começaram a me perguntar, né? Mas por que você tem essa necessidade? Toda vez que alguém dizia que eu não podia, eu falava, mas eu quero, eu quero aprender a cuiltar. Mas por que você pode encomendar pra alguém cuiltar pra você? Você não compra um cuiltem pronto? Eu não queria, porque eu realmente acredito que todo mundo é capaz. Eu realmente acredito que é um sonho possível pra todo mundo. Pra todo mundo que quer. Porque a partir do momento que eu decidi que eu queria pra mim, se tornou realidade. A partir do momento que eu decidi que eu não queria mais ficar presa, dependendo dos outros pra fazer, que eu não precisava mais depender de ninguém, que eu era capaz de fazer o que eu quisesse, que eu era capaz de fazer a peça que eu quisesse, a partir deste momento eu comecei a fazer. A partir deste momento a minha vida mudou. A partir do momento que eu acreditei em mim mesma, a minha vida mudou. Tá, eu sei que não é fácil, nem todo mundo tem essa garra, tem essa perseverança que eu tive. Eu nasci precisando ter essa garra, porque desde pequena eu percebi que eu ia ter que mostrar pro mundo que eu era boa, que eu era capaz. Eu sabia que por eu ser deficiente, eu ia ter que mostrar isso pro mundo em todas as etapas da minha vida. Então eu tenho isso dentro de mim, eu tenho essa força dentro de mim. Mas a boa notícia é que eu tenho essa força tão grande que eu consigo distribuir ela pras pessoas. Eu consigo mostrar pras pessoas que não é só um poder meu, que todo mundo consegue. Eu consigo abrir a mente das pessoas e mostrar que elas têm competência, que elas têm condições, que elas têm capacidade. Isso é o que eu mais faço no meu curso. Eu brinco que as pessoas entram pra fazer quilting, mas elas saem de lá transformadas, porque elas saem de lá acreditando que elas não só podem fazer o quilting, como elas podem fazer qualquer coisa que elas quiserem na vida. e isso só no método do Estreito Quilting tem, porque a gente é formado por um bando de gente que sonha com a mesma coisa. A gente sonha em poder libertar cada vez mais esse mundo das pessoas que acham que o bom, o importante é você falar que você precisa disso, daquilo e daquilo, que o importante é você prender as pessoas. Eu não sou assim, eu quero dar liberdade pras minhas alunas. Eu, as madrinhas, as auxiliares, as colegas, todo mundo que entra nos meus cursos, elas já entram com esse espírito, com o espírito de compartilhar, com o espírito de divulgar, com o espírito de se ajudar. Então a gente consegue evoluir muito rapidamente. E isso só existe no meu curso, porque eu dou essa liberdade pras alunas. O meu curso é um dos únicos cursos, aliás, eu acho que é o único curso que eu conheço que dá liberdade pras alunas se conhecerem entre si. Olá, sou Maria José, moro em Americana, São Paulo. Estou aqui pra dizer a vocês que em janeiro eu comprei um curso da Bia Abdala, do Straight Cutting. Sempre fiz costura criativa, patchwork, mas nunca consegui terminar, dar o acabamento nas minhas peças. Sempre fazia em outros lugares. Pagava pra fazer o acabamento. E vendo uma live dela, vendo no YouTube a página dela, me encantei com o trabalho dela. E resolvi pagar pra ver se seria bom ou não. Na verdade, me surpreendeu. Porque além do Cutting, ela tem nos dado muito apoio, muitos ensinamentos. ao princípio, ela já começou nos dando um diário, uma agenda pra gente se organizar. E o que é mais interessante é assim, são coisas que ela ensina além do Cutting. É coisas que você vai levar pra vida toda. Então, através dela, dos ensinamentos dela, da equipe dela, das madrinhas, do Ed, nós estamos aprendendo que podemos fazer qualquer coisa. Só temos que nos organizar, nos comprometer nos trabalhos. Então, assim, o curso da Bia ficou barato, pra meu ver. Porque eu tô tendo muito mais do que apenas aulas de Cutting. Eu não só dou liberdade, como eu faço desafios, eu faço exercícios extras, coisas extras, além das aulas pagas, tem muita atividade nos grupos de WhatsApp, onde eu ensino as alunas a irem evoluindo, se conhecendo, conhecendo a sua máquina, conhecendo cada técnica nova, conhecendo cada desafio novo, se superando e evoluindo. E é por isso que eu consigo provar, dia após dia, com vídeos, com fotos, com depoimentos de alunas, mostrando essa transformação. Essa transformação que acontece todos os dias nas minhas alunas. Porque a gente realmente, a gente resolveu criar uma comunidade onde todas estão unidas pra evoluírem junto. Eu aprendo com elas, elas aprendem comigo e é muito gostoso. E aqui está o meu pano de copa finalizado. Eu aproveitei, coloquei uns botõezinhos pra dar um acabamento a mais. Fiz a costura em toda a volta, nas duas faixinhas pra prender bem. Fiz uma costura bem na beiradinha e uma outra um pouquinho mais larga, pra parecer que eu quis fazer um quilting aqui, aqui e aqui. Também aproveitei e pus um babadinho aqui no meu coelhinho e um lacinho. E isso tudo eu fiz pra combinar com uma plaquinha que eu tenho com o mesmo tipo de coelhinho feito em biscuit. Acho que vai ficar um charme agora na Páscoa. Bom, se você quer tentar fazer parte dessa nova turma, como eu disse, as vagas são limitadas, porque eu tenho que poder conseguir conciliar e dar atenção pra todas as minhas alunas. Mas se você quiser, basta você se inscrever no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque eu faço questão de poder te orientar. O link vai te encaminhar pra semana de curto em fácil, por lá você vai receber um e-mail meu, por isso preste atenção na hora de preencher o cadastro, pra você preencher certinho. Porque este e-mail que você preencher é pra ele que eu vou mandar um e-mail, eu vou te mandar um e-mail com um link pra você entrar no meu grupo exclusivo do WhatsApp, pra por lá a gente poder começar a conversar e eu te explicar exatamente tudo que você vai aprender no curso e tudo que vai te ajudar com essa transformação, tudo que o Straight Quilting pode fazer na sua vida lá pelo grupo do WhatsApp. E pra você conseguir entrar nesse grupo de WhatsApp, é importante que você entre na minha lista VIP que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tudo que deu certo pra mim eu quero fazer com vocês porque eu quero que dê certo pra vocês também. Bom, a aula de hoje era isso. Então, beijos! Esta peça eu fiz com a técnica da Bia Bitala. Sou Edalz Meita. Eu nunca tentei fazer quilte. por várias razões. Uma delas por eu saber que era muito difícil e foi aí que eu conheci a técnica criada pela Bia o Straight Quilting. E comecei a fazer as aulas de Bia. E hoje eu me sinto orgulhosa, feliz, porque eu já consigo fazer várias peças. Isso aqui é uma peça do jogo americano. É o outro lado, como vocês podem ver, todo o trabalhado do Straight Quilting. eu que consegui fazer porque antes eu não conseguiria mesmo. Tenho aqui também que eu posso mostrar um trilho de mesa. Essas peças foram as que eu tirei para o meu uso, porque as demais que eu fiz eu vendi todas. é interessante que eu vendi peças antes de terminar de fazer. Ainda na máquina costurando, a pessoa via a peça, gostava e acabava vendendo. Venha aprender conosco para fazer parte da nossa comunidade. da nossa comunidade. Então,